Fala galera ligada no canal Point Games aqui quem fala é o Kennedy trazendo para vocês mais um vídeo para o canal UEFA Champions League Point Games 2021-2022 A, B, C, D, E, F se eu não me engano esse é o grupo G o seu grupo G uma olhada no plano de jogo como é que tá nesse aqui você vídeo aqui cara será que ela tá com a retenção de bola no ataque deixa eu dar uma olhada aqui a gente mexe ali a intenção de bola no ataque a gente pode botar aqui esse defensivo fazer o passe curto aí ataque ampla a região flexível não tô gostando disso pressão na frente cara e contenção agressiva é como escolher esse aqui não tá afim não sem preferência não por habilidade caramba vocês tá cagando aí caramba vamos lá para a partida vamos dar uma olhada nos uniformes gostei você vem ali acho que eu vou ter que trocar acho que é bonita se informe do Lili esse também é bonito e se a o branco tradicional que quase todo clube usa né vamos ver do Sevilha qualquer outro vermelho então fazer o seguinte o Lili vai jogar de preto eu não lembro se eu não lembro se eu joguei de vermelho com ele e agora vou botar assim vou botar assim que eu gostei muito do seu uniforme do Sevilha real não do Sevilha ah mas eu não joguei esse vermelho aqui contra ele vão jogar eles vão jogar de branco aí sai vai de branco espero que não tenha feito cagada aqui né outra vez uso a foto vamos ver se a gente tem que trocar alguém aqui tixe com certeza tem que trocar a ave maria meu e e e e e e e e Canhoto Esse aqui também é canhoto Chute dele Deixa eu ver se tem como melhorar alguma coisa Canhoto também Pelo amor Martial Merda, viu Ah, vou botar o Navas de ponta lá E vamos jogar o jogo Bastei demais já Olá amigos, sejam bem vindos à transmissão da primeira rodada deste campeonato Hoje está todo mundo em pé de igualdade Qualquer um tem direito de sonhar com uma vaga para a próxima fase da competição Serão três jogos na fase de grupos E a gente pode dizer que quem conquistar duas vitórias Praticamente põe a mão na vaga Por isso, os dois times prometeram um futebol ofensivo para largar na frente na disputa Olha este estádio É impressionante Um dos mais bonitos que eu já vi Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1 O 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de quatro e um atacante Você pode ter dois volantes, três meias e um atacante E às vezes pode até parecer um 4-3-3 Com os pontas mais recuados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar Mas com a bola eles se transformam praticamente em dois pontas mais o centroavante Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica Para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo ou mais criativo Começa o jogo E aí, Juizão Com a camisa vermelha, você não tinha outra para colocar, não? Vocês vão ficar tocando bola aí atrás, né? É, vão ficar tocando bola aí atrás Vocês são muito sem vergonha Bola enfiada entre a marcação Recebeu livre na ponta E aí, goleiro O Juiz me atrapalhou Toquei para você, imaginando que Você era meu jogador e não era, né? Atrapalhou aí, ó Juro que eu toquei para você É, prestar mais atenção agora, né? Eita, nóis Centroavante com o Renan Tá indo para a bola do outro lado Nada a ver Ah, Milton O técnico percebeu que por dentro está difícil É, abre o jogo É, a equipe está marcando bem E abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados Nossa, eu tô com que volta Júcio procurou alguém ali na frente Lá, ela A posição é boa Eles não conseguem chutar no outro A medida de bola pela direita E ele recebe em boa posição na ponta Lançamento por entre a defesa Essa aí vai para dentro da área E ele tenta afastar o perigo Chegou bem Recuperou a bola Bola enfiada pelo meio Abatida Não adianta tentar de bra não Não dá Não dá Beleza A bola veio meio quadrada Ele conseguiu deixar redondido Mas pegou mal na hora do campeão Montiel Lamela Chegou na marcação e recuperou a bola Mandou a bola para o ataque Vem o passe Mano, só no contra-ataques, cara Passe pelo alto Saiu ali na lateral Só no contra-ataques, cara Pega a bola e dá um bicão para frente Ah, pelo amor Ah, pelo amor O passe que o cara me dá Sim Sim Arrancou pela esquerda Fez o lançamento para frente É agora Subiu a bandeira Impedimento Nossa Mesmo assim não tinha saído nada É melhor ter tentado chutar O goleirão mandou lá para frente Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? José Fonte Meteu ali pela esquerda Olha o lançamento Aí é foda Partiu com a bola Fernando Fernando tenta o lançamento Chocou para longe Tirou o perigo dali Renato Sanches José Fonte Renato Sanches Está terminado o primeiro É Só tocando uma retranquinha Tambado de filho da culpa Dobra Vipasque Vipasque Vamos lá. Vamos lá. Não vai funcionar a cabeça não. Tirar um volante ali. Vai começar outra vez. O Sevilla tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu. O time está caindo aos pedaços. Não está legal não. Preciso chamar a atenção dos jogadores do vestiário. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Preferiu recuar em vez de avançar. Sabia, mano. Sabia, mano. Olha o toque, mano. A posição é boa. Acerta um. O time conseguiu o contra-ataque. Sussu. Xiu. Enganou a defesa. Vai tentar. Apenas batida. Saiu essa bola caindo lá na gaveta. Lá no ninho da coruja. Chegou a hora da substituição. A Cunha. 0 a 0. Que fase desses times. Bola fora de campo. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Benarfa. José Fonte. 0 a 0. E qualquer um pode ganhar ainda. Fernando. Vai sair o chute. Ah, na cagada também vale. Tô nem aí. Tô nem aí. E eles finalmente tiram o 0 do placar. Cabelinha linda. Um gol maravilhoso. Grande jogada. Grande. Tudo certinho, né? O problema aí, ó. Já é aí. Ele tocou a bola para trás. Aí errou o passe. Aí o zagueiro foi rasgar. Bateu na camela do meu jogador. Esse problema é a mim mesmo. Zagueiro. Ah, o zagueiro foi rasgar não. É, foi rasgar, só que a bola não chegou nele. Peguei a bola antes. O Sevilha mexeu no placar. 1 a 0. O time mostrou capacidade de conseguir o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás não. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. E pareceu falta ali. O juiz marcou. Aí está o cartão para o seu oferecido. Brincadeiro. Nossa. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. A arpa. Está tentando chegar à linha de fundo. A minha. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira. Nesse caso, eu fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Tentou o passe. Opa! Vamos lá, vamos comemorar. Vamos para o pau da bandeirinha. Achei o mapa da mina. Aceitou, hein, goleirão? Tá louco, bicho. Vai ter gente nova entrando em campo. Até agora... O E.A. Se for ou é a que eu imagino que seja, o cara era bom, né? Agora eu já não sei como é que tá. Ué, calçar o fora ali, hein? Entendi, não. Faltar? Ah, eu não ouviu isso. Falta. Lateral foi, mas falta não. Jogou a bola lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Sussu lançou para frente. Ele tem uma ótima oportunidade. Que marinha. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não foi, Val. Nenhuma dúvida. É, bamba. Toma cuidado, não. Você vai ser expulso. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Milton, se ele espirrar, vai ser expulso. Tem que tomar cuidado. Como diria o outro, com muita responsabilidade. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Renato Sanches. Benarfa. A bola saiu. Fez a inversão do jogo. Vamos ter mais quatro minutos por aqui. Caraca, o Sanches. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Inverteu o lado da jogada. Abriu ali pela direita. Fernando. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Atrapalhou de novo, não, Gizão? Atrapalhou de novo, Gizão. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. É, no segundo tempo só um time jogou. Primeiro tempo eles ainda deram uma chegadinha, outra assim. Tudo no contra-ataque, falha de passe meu. Mas no segundo tempo... Ah, ainda teve essa aí no segundo tempo. Não foi só, eu acho. Depois o time acordou e... Acabou com o jogo. Teve mais essa aí, não é, bicho? Ah, é, teve. Ah, você vê? Ok. Ok. É. Menos posse de bola, mas a vitória. Fez dois gols e só ganhou 7.5. Tá louco, hein? Não teve substituição. Era isso mesmo. Era o Grupo G mesmo. Lili perdeu com o Sevilla 2x0 e o Wolfsburg empatou com o Salzburg 2x2. Vamos dar uma olhada. Como é que ficou o Grupo G? Eita! Ganhei do primeiro, meu amigo era do primeiro. Agora eu tenho que ganhar o Wolfsburg. De repente eu posso jogar ali com o Salzburg. Ganhar dele. Aí ver quem que vai ganhar ali. Se você pulir e ganhar. Não. Se você pulir e perder. Ganhar. Ah, sei lá. Aí eu sei pra estar com o Salzburg. O Wolfsburg. Eu me classifico. Próximo jogo. Pra encerrar a quarta rodada. Na fase de grupos. Juventus e Zenit. Falou, galera. Finalizo o vídeo até aqui. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.